Achei que tu ia me lutar, pensei que não ia passar Eu passei o Natal sorrindo, na virada de ano eu vou comemorar Lá em fevereiro tem final e eu vou torcer não importa onde Pensa que quando a gente ganhar, vamos virar essa rei de copas, é o nosso nome Gremista, gremista, da Copa do Brasil você é o finalista Gremista, gremista, tô esperando a taça e agora eu tô otimista Gremista, gremista, da Copa do Brasil você é o finalista Gremista, gremista, tô esperando a taça e agora eu tô otimista Achei que tu ia me lutar, pensei que não ia passar Eu passei o Natal sorrindo A virada de ano eu vou comemorar Lá em fevereiro tem final E eu vou torcer não importa onde Pensa que quando a gente ganhar Vamos virar extra rei de copas É o nosso nome Gremista, gremista A Copa do Brasil e você é o finalista Gremista, gremista Tô esperando a taça e agora eu tô otimista Gremista, gremista A Copa do Brasil e você é o finalista Gremista, gremista Tô esperando a taça e agora eu tô otimista Vai! Olha o leque, saia! É rei de copa! É rei de copa!